Hoje eu vou falar para vocês sobre psicologia canina. E eu sei que muitos vão se perguntar, mas o que é a psicologia canina? E antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu preciso chamar você aqui comigo. Se você não acredita em energia, vamos parar por aqui, porque esse conteúdo não é para você. Porque energia é uma palavra que tem muito poder dentro da natureza e principalmente dentro do mundo dos cães. Quando falamos em energia, nós estamos falando da linguagem universal de todos os animais que habitam o planeta Terra. É isso mesmo. Todos os animais se comunicam através da energia. Ah, mas como isso pode acontecer? Muito simples. Se nós formos olhar lá na savana, todos os animais estão compartilhando o mesmo lago para beber água. Você vai encontrar vários. Girafa, zebra, crocodilo, veados. Todos os animais que estão ali dividindo aquele local. Porém, muitos deles são predadores uns dos outros. E o que acontece? Por que é que eles não se atacam ali naquele momento que eles estão bebendo água? É muito simples. Porque eles estão se comunicando através da leitura de energia. Então, o animal que é o predador, naquele momento ele está comunicando através da sua energia que ele não vai atacar o outro animal. O leão não vai atacar a zebra naquele momento. Vamos usar isso como exemplo. Então, quando você entende que os animais se comunicam através da energia, você começa a ligar os pontos. Por exemplo, eles estão dividindo o lago, não estão se atacando. Os sinais que eles estão dando, a leitura da energia, é que não vai haver ataque. É como se o leão dissesse, olha, eu não vou te atacar porque eu estou de barriga cheia. Então, eu não preciso ser o seu predador nesse momento. Eles vão estar lado a lado. Porém, se o leão estiver no local que está a zebra e ele estiver com fome, a energia que ele vai projetar é que ele vai atacar. E isso no mundo dos cães, ele é muito simples. Acontece da mesma maneira dos cães em relação a nós humanos. Então, quando nós temos aqui o humano e o cão. Como é feita a comunicação hoje entre o humano e o cão? Não é feito com a energia quando o humano projeta para o cão o que ele quer. O humano faz o quê? Ele humaniza o cão. Então, eu vou fazer aqui. Humaniza o cão. Como é que eu humanizo o cão, Roberto? Quando você fala com ele, quando você ama o cão como um ser humano, quando você descarrega as suas carências no cão, não importa quais sejam, perdeu o seu emprego, pega e coloca o cão no colo, extravasa aquele sofrimento de perder o seu trabalho, dando afeto para o cão. Tudo isso vem da linguagem humana. Porém, para o cão, essa energia que a gente projeta quando faz a humanização, quando descarrega as frustrações, é uma energia fraca. Vou botar em vermelho aqui embaixo. Energia Então, a nossa comunicação está sendo totalmente equivocada. O cachorro aceita o nosso carinho, ele aceita a nossa frustração naquele momento, mas ele vai lendo a tua energia e vai dizendo assim, eu gosto de receber afeto, mas eu não posso confiar nesta energia. E o que acaba acontecendo? Como o cão faz essa leitura direta, ele sabe o que o humano está pensando, ele sabe o que o humano está sentindo, ele começa a tirar o espaço do humano dentro da casa. Muitos de vocês vão se identificar com isso que eu estou falando. Você abre a sua casa para o cachorro, você ama ele como um ser humano, você não supra as reais necessidades dele, e o cão automaticamente começa a ficar frustrado, começa a ficar irritado, porque ele não tem as reais necessidades dele supridas. Primeiro, o cão precisa de um líder calmo e assertivo. Um humano que entrega amor incondicional, descarregando suas frustrações, ele está assertivo? Não. O cão absorve a leitura dessa energia que você projeta, e ele não vai respeitar você. Com o passar do tempo, ele vem tirando o seu espaço, porque os cães trabalham de três maneiras. Eles primeiro fazem leitura da tua energia. Segundo, eles tiram o teu espaço dentro de casa, eles fazem uma leitura do que você está dominando ou não está, e eles vão ganhando mais espaço. E em terceiro lugar, eles vão morder você para corrigir. E aí nós estamos encrencados. Eu pego vários casos onde as pessoas trabalham dessa forma com o cão. E não vai dar certo. Você não vai conseguir ter um cão saudável, fisicamente nem psicologicamente. Nós criamos, sem querer, um cão inseguro, possessivo e dominante dentro da nossa casa. Quantos de vocês não conseguem mais fazer nada com o cão? Quando vai fazer o passeio, o cão puxa, tenta atacar outros cães, dentro de casa ele já dominou o teu sofá, você chega uma visita, o teu cão pula na visita, rosna para visita, até ataca, morde a sua visita. Milhares de pessoas passam por esses problemas. Tudo isso relacionado à energia. Mas onde está o grande segredo da psicologia canina nessa história? A psicologia canina nos ensina a trabalhar a nossa própria energia, entendendo o mundo natural do cão. Então, nós precisamos entender onde é o nosso ponto de equilíbrio em relação à nossa energia como humanos. Como eu vou passar confiança e segurança para o cão e que ele entenda o que eu quero que ele faça? Eu preciso estar me comunicando honestamente com o cão. É o que eu estou projetando para ele através da minha mente, não do que eu estou falando. É através da minha energia. Quando eu penso algo mentalmente, o cão faz essa leitura automaticamente. Quando eu falo para o cão o que eu penso, eu não estou projetando honestamente o que eu estou pensando. Eu estou pensando, Buddy, eu quero que você saia daqui. Eu penso isso, mas a minha fala diz assim, Buddy, por favor, eu preciso que você saia daqui. Eu pensei algo e projetei falando outra, outra coisa para o cão. Energia fraca. Mas o meu pensamento era para que ele saísse, não fui honesto com ele. Agora, quando eu penso, Buddy, sai daqui. E eu trabalho a minha energia e a minha postura corporal de acordo com o que o cão trabalha, eu preciso projetar a minha energia e tirar o espaço dele para que ele recue. Aí eu estou sendo honesto com o cão. Então, a psicologia canina vai te levar lá para dentro do mundo natural do cachorro, aonde você vai conseguir entender realmente como que ele trabalha, como que ele se comunica, como que as regras são feitas com muita perfeição dentro do mundo do cão. Aqui eu vou deixar para vocês as principais regras. Primeira delas, isso tudo vindo daqui, pessoal, vem da energia. Eu vou botar mais aqui embaixo. Vem o que primeiro? Hierarquia. É o primeiro ponto que vem quando um líder é calmo e assertivo. é hierarquia. Segundo lugar, respeito. Mas como assim, Roberto? Respeito no mundo dos cães? Respeito. Se eu sou o líder e você é meu seguidor, você respeita as minhas decisões, assim como eu, líder, respeito as suas limitações dentro do meu grupo. Por isso que os cães são escalonados de acordo com as suas energias e as suas qualidades. para poder trabalhar e exercer cada um o seu papel dentro da estrutura de matilha. Então o respeito é fundamental. Trazendo isso para o nosso convívio com os cães, aonde eu tenho que ter o respeito pelo meu cão? Pela natureza dele, pelas reais necessidades que ele precisa ter supridas, eu respeitando ele como um cão, sabendo que ele não é um ser humano, que ele não tem condições de suportar uma vida humana, assim como eu, Roberto Maier, não tenho condições de viver uma vida canina. Eu posso, nós como humanos podemos, entrar nesse mundo aqui, trabalharmos com os cães, mas quando se termina o trabalho a gente volta para o nosso mundo humano, sem interferir aqui no lado cão. Então nós temos essa condição que o cão não tem. Por isso o respeito é muito importante. você só vai ter ele do cachorro quando você respeita ele também como cão. Depois daqui, o que que vem? Lealdade. Lealdade. Por que em terceiro lugar lealdade? Porque o cachorro ele nunca vai mentir para você e ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te trair. Então a lealdade na hierarquia do mundo canino vem em terceiro lugar e é outra questão muito importante que nós precisamos aprender para que nós tenhamos uma construção certa. Eu preciso ser leal ao meu cão, ele tem que confiar em mim, ele tem que entender que eu sou leal a ele, que eu vou sempre proteger ele com assertividade, não como um bebezinho ah, mamãe está te cuidando, calma, não precisa ter medo. Um líder calmo e assertivo não trabalha com essa forma humanizada. Ah, bebezinho, calma, outro cachorro está vindo eu vou te pegar no colo e vou atravessar a rua. Assim você não está sendo leal ao cão. Um líder calmo e assertivo projeta energia, nós vamos passar por ali e você pode ficar tranquilo que nada de ruim vai acontecer, porque eu estou no controle. Então, vem a lealdade. Depois de lealdade, nós precisamos entender que nós vamos ter o amor que todo mundo quer entregar para o cachorro. Mas nós vamos entregar o amor da maneira certa. Quando o cão passa energia dele para nós, humanos, todos falam que o cachorro ele é muito amoroso, que é uma energia boa e é espetacular. O cachorro entrega tudo de bom para a gente. Isso é uma verdade. O cachorro sempre passa energia boa para a gente na hora do afeto. Nós que não cumprimos com esse papel aqui assertivamente. Quando eu descarrego amor humano no cão, energia fraca. Eu estou descarregando a minha frustração no cão e ele entregando energia boa. e eu só estou passando energia ruim para ele. Então, quando eu quero dar amor para o meu cão com assertividade, eu preciso abraçar o meu cão, dar o afeto para ele projetando coisas boas. Eu agradeço por ter você na minha vida, por você ser meu amigo, por me respeitar, por ser leal a mim. Enquanto você está dando aquele carinho, essa energia está voltando para o cão. Olha que diferença. Vamos fazer uma comparação. se eu vou até a sua casa e eu dou um abraço em você e eu só fico falando coisas ruins enquanto eu te abraço, você vai sair dali extremamente sugado. A tua energia vai estar destruída. Agora, se eu for até a tua casa e te der um abraço e falar coisas boas para você, olha, obrigado por você acreditar na verdadeira psicologia canina, por acreditar em mim, Roberto Maia. Vem junto comigo que eu vou te ensinar tudo o que eu sei e tu vai ter uma vida muito legal junto do teu cão. você não vai ter mais problemas. Olha a diferença da energia que eu passei para você. Isso nós não fizemos com os cães. Então é muito importante que a gente entenda isso. Que a psicologia canina é a ferramenta que leva você para o mundo natural dos cães onde você vai aprender de verdade a suprir as reais necessidades dele. assim podendo construir um cão calmo, assertivo, educado, socializado que você pode frequentar qualquer lugar. Você pode ir no shopping, você pode ir na oficina, você pode ir no supermercado e o teu cão vai estar junto com você sem oferecer problema. É assim que eu viajo com o Buddy. Se vocês verem, eu tenho vários vídeos onde ele está junto comigo com outros cães, com outras pessoas, frequentando hotéis, mas ele só chegou nesse ponto porque eu usei a psicologia canina para entender ele, para me comunicar honestamente com o Buddy e com os outros cães, é claro, para poder construir um relacionamento que está aqui. Hierarquia, respeito, lealdade, amor. E aí, depois que eu entreguei tudo isso aqui, o que eu construí com o meu cão? A amizade. Eu construí a amizade com ele. E uma amizade só pode ser construída quando se tem tudo isso aqui. Essa é a verdadeira psicologia canina. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe com alguém que você acha que precisa assistir esse conteúdo. se você tiver alguma dúvida, escreve aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder. Eu sou Roberto Maier, especialista em comportamento canino. que você tenha e eu sou o maior prazer que você tenha